E aí DJ, solta a Sanfona Mix, pra galera balançar geral, então vai! É o CBzão dedicado a galera de Guanabuava, então é isso, Sanfona Mix! Como diz o Fraudão, hein? Sanfoninha é o que liga, meu patrão! Um abraço ao Fraudão, aí, segura o Fraudão! Sanfoninha é o que liga, meu patrão! Hoje já lançaram a do Creu, também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix! É o nosso amigo Fraudão e sua Mercedinha mirabolante, hein? Também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix! DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar! Solta a Sanfona Mix, pra galera balançar geral, então vai! É nada que a Mercedinha do Fraudão tem um cabo de guarda-chuva ali, o freio de mão! Solta a Sanfona Mix, pra galera agitar! E aí, DJ, solta a Sanfona Mix! Se a Lançaram a do Creu, também a do Titanic, agora eu tô lançando a Sanfona Mix! Se a Lançaram a do Creu, também a do Titanic, agora eu tô lançando o Cebola Mix! DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar! Solta a Sanfona Mix, pra galera balançar! DJ, DJ, aumenta o som, que eu tô pronto pra ensinar! E aí, o nosso amigo Magrão, hein? O homem do tudo de mão! Segura o Magrão! E aí, DJ, solta a Sanfona Mix! O nosso amigo Magrão chega na rapaziada e fala assim, ô amigão, tem um recado pra você, hein? Aí o cara fala o que que foi! Tuiva! E aí, DJ, solta a Sanfona Mix! E aí, DJ, solta a Sanfona Mix!